Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas eu ainda não paguei por todos os meus pecados. Que inútil! Eu estou bem. A rebel army's flying boat is inbound. A rebel army's flying boat is inbound. Sim, não posso decepcionar a Lydia. Devo a ela a minha vida. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? A rebel army's flying boat is inbound. 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 Longe! Longe! Não se decepcionar. Não se decepcionar. Não se decepcionar. Não se decepcionar. Eu só estou me aquecendo. FIGHT! Minha vez! Comissão ardente, mas cabeça fria. Esquivei! Minha determinação já está mais que comprovada. Pronto! Continua a abertura e termina na próxima missão. Fico muito, não é? Ainda precisamos de mais aliados. Se quisermos vencer. Então? Mas antes de isso, gostaria de conhecer a gente. A CIDADE OPERATION RIGHTNING A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que aconteceu foi o resultado das minhas escolhas. Não foi culpa sua. O que aconteceu foi o resultado das minhas escolhas. Não foi culpa sua. Não importa os desafios do caminho, as pessoas sempre se recuperam. Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Você pode mudar também, Jim. Vamos lutar pelo futuro, como amigos. Dobra robota, Eddie. Dostam-se do base Mishima Zai Batsu. Vamos receber um dia. Selem negociar-se com Tekken Force. Nem obrigado, Lidia. Você sabe mesmo como deixar seus homens de mão abanando. É assim que trataste alguém que te ocaliu? Eddie desligou. Não, espere. Nós recebemos o segredo. O G-Corp ataca o base Mishima Zai Batsu na América do Sul. O quê? Droga. Eu vou pra lá agora mesmo. E aí Outro S slep E aí 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 Isso é história para outra hora Saiam e deixem o resto comigo Eu vou fazer as reportes e se arrepender. Fight! Você vai pagar pelo que fez com meus homens! Vamos! Arrai! Arrai! Not forbidden! S heapость! Matem! Prender! Não faut-be-grisse! Lá dentro! Não forebidden! Beleza! Faltado! E de acordo! Minha vez! Eu acho que isso resolve a situação. Minha vez, você está com a G-Corp? Os piores nunca cansam, não é? Você está me dando uma corrida por meu dinheiro, mas o jogo está terminado. Eu quero que sejamos inimigos. Minha vez, você está com a G-Corp? 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 Hora de fazer valer a pena! Acabou, Nina. Achei que o seu lema era fazer apenas o que te pagam pra fazer. Você me conhece muito bem. Olha, eu tenho o dados que precisava. Não precisa levar isso mais longe. Até mais. Pessoal, atenção. Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. Para ajudar aqueles que precisam. Oh, Eddie. Eu esqueci de que eu tinha um presente especial para você. Espero que vocês gostem. O quê? Eles irão se autodestruir! Comigo aqui não! Vamos! A CIDADE NO BRASILE! É um problema. Eu tenho que fazer o nosso objetivo. Jogando! Eu protegerei todos vocês! Aliança, situação? Consegui formar uma aliança com a Força Tekken da América do Sul. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Nidia, sobre os monjes Tekken eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Nosso povo, nosso honor, nossa ojcina e nosso mundo. Niesprawiedliwa a lei mistura com tudo o que me quer dizer. Prime Minister Lidia Subiesca, que foi o primeiro a chamar de sanções na G-Corp, mandou os poderes de Nova York e liberou a cidade do caos. Quando você falou com a raça, o senhor Comunista de Lidia Assista e grat ação de toda as pessoas. Partiu com a raça, se dizem em especial, mas é a raça do seus sonhos. Miguei passaram. A grandeza do seu sonho é cair. Estou refletindo o seu sonho e habilidade, a exiliei quenalmente... E disse que... O que é isso? para morrer. Suas palavras me salvaram. Nieważne jakie trudności stoją przed ludźmi, zawsze mogą wstać z cola. Isso também é por nossos camaradas da Força Tekken. É por isso que não podemos desistir. Dziękuję, Eddie. Dziękuję wam wszystkim. Próximo ponto de rendezvous com o target. Obrigado. Obrigado à sua informação, nós podemos guardar o Nova York antes de maior quantidade de ofiar. Dizem-me, quem você é e o que você quer? A mensagem do Mishima-Fei-Hachi... ... comprei... O que? Ninguém deve saber sobre isso. Isso deve significar que você está... Parece que você está aqui. Parece que você está aqui. Parece que eles estão aqui. Muito bem. Eu vou mostrar o seu poder aqui! O que você quer dizer? A정uda, o que eu estou... Fique-Fifs! Obviamente a explosão do Mishima! A cor de grandão... É isso aí? A coisa assim... Eu vou procurar! O que é isso? E aí E aí E aí E aí Próximo dia. O que é isso? Tomeça-se de novo. Não! Co que é isso? O que é isso? Foram muito de mim. Como você quer vender? Não é? Foram muito. Tchau, tchau. 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 Diga! Diga! Imię wszystkich Poles! Diga! 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 Z بالطации SUZAK Dem notation Seiryu and I zum away from here. Sim. Mas como é que o poder do verdadeiro? O que é que o poder do verdadeiro? O que é que o poder do verdadeiro poder? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Não! Ei! 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 Lio! Losy nowego świata Są w Twoich rękach. E! Eu vou te dizer que eu vou te dar uma esperança para aqueles que precisam de você. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Que o fujil é um grande mago! O kaipou, sirê! Ahá! 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 O kaipou, sirê! Ahá! Ahá! Vem, vencem, vencem! Vencem! Ahá! 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 Tisem! Ahá! Tchau, tchau! O que é isso? Obrigado. Ele precisará controlar sua mente, corpo e técnica para superar esse treinamento final Eu acho que você pode desistir o seu poder, você pode desistir o seu poder Vamos ver o que você está aqui Eu agradeço para você Obrigado Fácil! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?